Neste tempo, me solta o mão Montar o fulibar e na palma da mão Quando toca o punaná Tem que pensar, uê, uê, uê Nosso do ar, xalauá Ai, ai, uê E quando toca o punaná Tem que pensar, uê, uê, uê Nosso do ar, xalauá Ai, ai, uê E quando toca o punaná Tem que pensar, uê, uê, uê